A justiça derruba uma liminar que impedia a votação da suspensão de mandato do deputado estadual que xingou o Papa na Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Camiliones traz as informações e esse processo contra Frederico Dávila deve continuar, Camila? Como é que está a situação do parlamentar? Olha, Tiago, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinha Tari, ele determinou que a votação seja retomada aqui no plenário da Alesp pelos próximos dias. A gente retoma rapidamente esse caso que aconteceu em outubro do ano passado, na ocasião o deputado Frederico Dávila, do PL, ele xingou o Papa na tribuna. Isso acabou causando uma repercussão negativa, parlamentares entraram com o processo para suspensão do mandato dele de três meses no Conselho de Ética. Os deputados que pediram essa suspensão alegaram quebra de decoro parlamentar e também intolerância religiosa. No entanto, este processo estava parado porque o deputado Frederico Dávila tinha conseguido uma liminar na Justiça. No entanto, agora a Justiça derrubou essa liminar e agora o processo deve ser retomado aqui no plenário da Alesp, Tiago.